E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no nosso falcon bms 4.33 para recrutas falcon bms 4.33 para recrutas é no vídeo anterior estava lá no site do bms explicando algumas coisas do site e queria deixar para esse vídeo agora uma noção de como se instala a instalação em si é um processo muito demorada além disso eu teria de reinstalar o meu aqui no meu computador coisa que eu não quero fazer por isso eu vou deixar vou postar desculpa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é dois links desses vídeos que estão vendo aqui na tela sobre instalação se não falha a memória esse aqui ó que é o o hangar do cowboy acho que ele é o vídeo mais novo né eu acho que ele tá mais completo e tem aqui o lucas o lucas também ensina como instalar o falcon bms como eu falei a instalação a instalação a instalação do foco ela é para é quem para que nunca instalo ela é meio complicadinha né e às vezes você não seguir certos procedimentos que ele tem de ser feito o a instalação não vai ser concluída né apesar de ser uma coisa simples mas depois que vocês de olhar uma olhada aqui nesses dois vídeos é melhor dar uma olhada nos dois talvez você tire dúvida nos dois né por isso que eu falei eu vou deixar a descrição desses dois vídeos ou seja o link deles aí na descrição que é o melhor que eu devia dizer né eu vou deixar o link na descrição do vídeo desculpa aí pessoal como tá explicando o falcon bms é um simulador muito antigo mas a vantagem dele é porque ele é de graça e outra é você não precisa de uma configuração de hardware repito uma configuração de hardware muito vão dizer assim atualizada eu na época eu tinha com um processador i5 eu pilotava ele de boa né é lógico que ninguém a maioria das pessoas hoje não tem um i5 né a maioria que é um i7 né que é o topo de linha só que existe i7 e i7 né tem vários modelos de i7 da do bill aí né e agora em relação a controles pessoal aí que a coisa pega pega e pega mesmo o meu primeiro simulador de voo lá nos anos 80 era um simulador de helicóptero que eu não me lembro a lembrei era comanche 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 foi não sei se era comanche ou se era comanche 3 eu acho que eu acho que era comanche o único controle que eu tinha na mão esquerda um joystick de dois botão na mão direita teclado para manusear tudo que é informação no simulador ainda ainda tinha as vistas que você tinha de girar com a mão né foi nessa época eu aprendi a pilotar com a mão esquerda né veja bem lá nos anos 80 né depois disso veio outro simulador de um f18 se não me engano da james james não sei o que é um simulador muito bom naquela época você tinha de comprar placas de vídeo outras placas de vídeo até que chegou no falco né antes do falcon bms eu já tinha dado já tinha um um prelúdio do dcs world era um simulador de voo do seu 27 eu não me lembro acho que era franca flanca flanca era muito bonzinho era completinho só que naquela época a jogabilidade estava muito aquém né então de lá para cá muita coisa melhorou que eu queria explicar o é o seguinte você compra um tem um controle mais é vão dizer assim acima da média acima da médica que eu expliquei pessoal você ter domínio dos controles do falcon bms o certo é você ter um controle na manete manete que tenha bastante botões bastante botões bastante mesmo se você for pegar a manete original dele de uma olhada vocês vão ver o tanto que tem botão ali e a lógica e o restante dos botões é no famoso clique do teclado que você pode fazer no no painel depois vou mostrar para vocês vocês então fica nessa parte você gasta dinheiro ou então fica só no teclado e sofrendo né só que ninguém hoje quer tirar dinheiro do bolso para investir nesse tipo de game né o pessoal quer ficar naquele joguinho de primeira pessoa dando tiro mas vamos voltar ao que nos interessa a instalação a instalação como eu disse eu vou deixar dois links na descrição aqui um desse vídeo aqui vão dar um um play aqui rapidinho só para vocês verem fala peãozada beleza cowboy falando com vocês aqui mais uma vez seja muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal e hoje com mais um vídeo da série de simuladores aéreos de combate vamos fazer a instalação do falcon 4.0 compete 4.33 da benchmark simulation ok é vai ficar muito legal tá o jogo standard ele ele quando foi lançado foi um sucesso mas a resolução gráfica tem que ficar lá embaixo mas agradou bastante pelo nível de simulação tá o falcon 4 de lá para cá veio veio surgindo vários pets de atualização e o bms é um deles até na sua versão 4.33 já com três updates tá ok vamos fazer a a instalação aqui beleza como vocês podem ver só esse vídeo aqui ele ele gastou tecnicamente 19 minutos eu não posso postar vídeo de 19 minutos por isso eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição porque ele ensina como instalar vamos dar uma olhada no outro aqui que é o do lucas o lucas o lucas gastou 24 minutos só que ele ele explicou como instalar e configurar por isso vamos dar um play rapidinho aqui eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje é devido a muita gente ter dúvida agora o falcon 433 sobre a instalação dele eu tenho aproximadamente 345 mega o falcon 4.0 1,39 giga o bms e atualização como vocês podem ver aqui os dois eu vou deixar esses dois links desses dois vídeos porque esses dois colaboradores nosso aqui já explica detalhadamente como é feita a instalação por isso eu já vou economizar bastante tempo aqui se você deu uma olhada lá no no site do do backmark sim lá também se não me engano aqui que explica como instalar só que ela depois de instalar você tem que fazer outras e atualizações né é melhor que vocês fiquem bem atento nessa parte né instalação e atualização porque eu falo com o bms é meio chatinho para fazer isso né mas não há nada que bicho de sete cabeças que qualquer guruzinho hoje sabe a fazer né as crianças hoje já nasce um celular na mão computador é o de menos né então isso que não deve ser muito difícil mas às vezes você chega com muita ansiedade para ver como é que o bicho funciona e tem dificuldade é por isso é só seguir as instruções nesses dois vídeos aqui de instalação e se tiver alguma dúvida quanto a atualização é só postar aí que eu vou dar uma força para vocês é como eu falei pessoal se inscreva aqui no fórum para vocês terem informações fresquinhas do falcon vms bom depois de instalado e o seu ícone de do falcon tiver na área de trabalho você pode carregar ele deixa eu ver se eu tenho o meu aqui a tá aqui vamos dar uma carregadinha rapidinho só para vocês ver lá dentro ok ele vai carregar essa página aqui 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 longe é para carregar e aqui tem uma parte de configuração que a princípio você não precisa mexer nada que não tecnicamente não precisa nada isso aqui já vem pré configurado se alguma coisa ou outra vocês precisarem mexer aqui depois a gente é só postar alguma pergunta aí que a gente dá uma força as outras informações aqui que você tem de ter o seguinte aqui documento o falcon bms tem uma pasta que o endereço dele aqui no mouse aqui ele tem uma pasta só para documento então para aqueles que não gosta de ler para aqueles que não gostam de ler o que não falta aqui é informação do falcon bms principalmente na parte de de manuais está tudo aqui não carregada rapidinho aqui só para você ver como é que ele é lá que nos dá o meus 10 minutos já está estourando é isso aqui esse aqui é o teatro da coreia só conferir aqui certo teatro da coreia depois eu instalei o teatro de israel e esse teatro de ostra aqui que é da europa esse teatro aqui é um colaborador nosso um alemão que está desenvolvendo ele só que esse teatro ainda tem alguns para bem mim por isso eu vou tentar trabalhar com o teatro da coreia e o teatro de israel e os vídeos que eu achar relevante eu vou colocar nesse teatro da europa ele é bom porque os gráficos dele é muito atualizado apesar da base do falcon bms né mas mesmo assim não é muito bom vamos dar é isso aqui as ferramentas dela aqui tem setup simulação configuração controles isso aqui vocês vão ter de sempre guardar aqui a load vocês sempre vão ter de guardar um preset de vocês na medida que vocês forem configurando os seus controles na medida que vocês forem configurando os seus controles vocês vão salvando o seu setup e porque isso aqui é muito importante esse arquivo aqui você pode salvar no computador em qualquer outro lugar que se você tiver algum problema aqui não vai ter quando você precisar voltar aqui vai ser mais fácil aqui a parte de som a parte de gráfico como eu tava falando o BMS e não precisa de muita coisa qualquer computadorzinho hoje roda ele e aqui é onde fica instalados os os e os teatros no caso aqui eu tenho de israel coreia coreia é o que vem base nele de europeu né opa ele vai carregar aqui que deu ok né peraí vamos esperar que não fecha né não fechou não isso aqui é um recurso muito interessante isso aqui é quando você faz uma gravação de acmi a gravação acmi é uma gravação interna que você faz lá dentro da aeronave quando você está voando e precisa gravar alguns dados né bom pessoal vou deixar vou ter de parar por aqui que nossos 10 minutos já estourou por isso vamos voltar no nos vídeos posteriores a partir daqui até mais simulador falcon bms 4.33 para recruta pessoal até mais e aí e aí e aí e aí